51, 2, 3 é Freixo Bom, todo mundo sabe que o Freixo é meu amigo e eu fecho com o Freixo Mas eu voto no Marcelo Freixo porque é muito importante Políticas públicas com pensamento muito mais progressista Nesse momento em que o fascismo começa a sair do armário Marcelo Freixo, 51, 2, 3 1, 2, 3 é Freixo